Eu vou sentar por cima desse menino Sendo bem gostoso pra você eu tenho sorrindo Eu vou sentar por cima desse menino Sendo bem gostoso pra você eu tenho sorrindo Vai na minha aqui da favela que só tudo cê vergonha Essa mina é porra louca, foge e fuma no maconha Manda pra ela, manda pra ela Vai, 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 vai Eu vou sentar por cima desse menino Sendo bem gostoso pra você eu tenho sorrindo Eu vou sentar por cima desse menino Sendo bem gostoso pra você eu tenho sorrindo Eu vou sentar por cima desse menino Sendo bem gostoso pra você eu tenho sorrindo Vai na minha aqui da favela que só tudo cê vergonha Essa mina é porra louca, foge e fuma no maconha Manda pra ela, manda pra ela Vai, 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 vai Eu vou sentar por cima desse menino Sendo bem gostoso pra você eu tenho sorrindo Eu vou sentar por cima desse menino Sendo bem gostoso pra você eu tenho sorrindo Vai na minha aqui da favela que só tudo cê vergonha Essa mina é porra louca, foge e fuma no maconha Manda pra ela, manda pra ela Vai, 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 vai Eu vou sentar por cima desse menino Sendo bem gostoso pra você eu tenho sorrindo Eu vou sentar por cima desse menino Sendo bem gostoso pra você eu tenho sorrindo Eu vou sentar por cima desse menino Sendo bem gostoso pra você eu tenho sorrindo Pra você eu tenho sorrindo Eu tenho sorrindo Inscreva-se, canal DJ Willian, a mídia do momento